Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Está começando o TV O Jornal, segunda edição, com as principais notícias de Votuporanga e região. Hoje é quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. Confira os destaques dessa edição. Saque aniversário do FGTS já pode ser feito para os nascidos em janeiro. Alerta para a saúde. Com a crescente nos casos de Covid-19, Secretaria de Saúde de Votuporanga anuncia mudanças no atendimento de casos suspeitos. Quer melhorar o seu currículo? A Unifev está com inscrições abertas para 15 cursos de pós-graduação, com início das aulas já nesse semestre. Os detalhes eu te conto daqui a pouco. Tem também as informações da previsão do tempo para amanhã e a expectativa é de chuva novamente. E os detalhes do esporte na nossa região. O time do Cavinho estreou ontem com goleada e agora os atletas do profissional se preparam para a estreia na série A3 prevista para este mês. Isso e muito mais você confere agora. Fique com a gente, o TV O Jornal já está no ar. A gente começa a edição de hoje falando sobre Covid-19. O número crescente de casos tem chamado atenção em todo o mundo. Aqui em Votuporanga, só ontem foram notificados 76 novos casos da doença. Quatro pessoas estão internadas com Covid. Diante dessa situação, a Secretaria de Saúde anunciou mudanças no atendimento de casos suspeitos de síndromes gripais. A partir de agora, o atendimento desses pacientes fica concentrado na UPA 24 horas. Já no mini hospital do bairro Pozo Bom, fica responsável pelo atendimento de outros casos de urgência e emergência. E a situação também gerou mudanças no atendimento em outros hospitais, como a Santa Casa e o Hospital Unimed Casa de Saúde. Vamos acompanhar. Em nota, a Santa Casa informa que a partir desta quarta-feira, 5 de janeiro, diante do aumento de casos de pacientes com sintomas gripais, incluindo Covid-19, os atendimentos do pronto-socorro e isolamento foram retomados. A assistência será voltada para pacientes de convênios e particulares. Os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, devem se dirigir até a unidade pronto-atendimento UPA. Já os pacientes com as demais necessidades, devem se encaminhar ao mini hospital do Pozo Bom ou nas unidades básicas de saúde. Por sua vez, o Hospital Unimed Casa de Saúde comunica que houve aumento de 150% nas consultas, devido aos casos de síndrome gripal, o que gerou aumento no tempo de espera para atendimentos. O hospital informa que está tomando medidas para amenizar a situação. A gente muda de assunto agora para falar de oportunidade. O Colégio Unifev está com três processos seletivos abertos para a contratação de docentes. As oportunidades são voltadas à educação básica, ensino fundamental, anos iniciais, educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais, em língua inglesa. Os ensinos fundamentais e médio em língua portuguesa. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de janeiro pelo site unifev.edu.br barra editais. Boa sorte aos candidatos. E se você quer dar uma alavancada na sua vida profissional, que tal melhorar o seu currículo? Estão abertas as inscrições para 15 cursos de pós-graduação entre especializações e MBA aqui na Unifev. O repórter Danilo Arroio Martins tem as informações para a gente. Olá para todos, a pós-graduação Unifev está com inscrições abertas por início das aulas no primeiro semestre deste ano. São 15 cursos entre especializações e MBA em diferentes áreas de atuação, como direito, enfermagem, engenharia, psicologia, estética, entre outros. A novidade este ano é que o MBA em gestão de negócios, com ênfase em comercialização e marketing, é um curso novo que passa a ser ofertado neste semestre. Além desse, outros cursos também de MBA estão disponíveis na área de gestão, como gestão estratégica da produção e qualidade de pessoas e desenvolvimento humano, também de projetos e gestão financeira e controladoria. Uma ótima oportunidade para começar 2022 melhorando o seu currículo, investindo em qualificação de qualidade. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site unifev.edu.br barra pós-graduação. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 17997835213, repetindo, 997835213. É com você aí no estúdio. Reforçando, então, as inscrições podem ser feitas pelo site unifev.edu.br barra pós-graduação. Mais informações pelo telefone, que também é WhatsApp 17997835213. Estão abertas as inscrições para um curso de extensão em acupuntura auricular. A iniciativa é dos cursos de biomedicina e farmácia da Unifev. As aulas estão previstas para começarem em fevereiro e as inscrições já podem ser feitas pelo site unifev.edu.br barra acupuntura. O investimento é de 300 reais e pode ser parcelado em até seis vezes. Atenção, então, se você ficou interessado. As inscrições vão até o dia 11 de fevereiro. A gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco tem as informações da previsão do tempo. Se prepare que vem mais chuva por aí. E os destaques do esporte na nossa região. Não saia daí, a gente volta em instantes. TV O Jornal está de volta e chegou a hora de saber como fica a previsão do tempo na nossa região amanhã, quinta-feira. Segundo o portal Climatempo, a quinta também deve ser de muito sol, com nuvens e possibilidades de pancada de chuva a qualquer momento. Em Santa Fé do Sul, temos a máxima de 29 graus e a mínima de 21. A umidade relativa do ar fica em 90%. Em Floreal, temos a máxima de 29 e a mínima de 20. A umidade relativa do ar por lá é de 90%. E em Américo de Campos, temos a máxima de 29 e a mínima de 21, também com umidade relativa em 90%. Aqui em Votuporanga, os termômetros marcam a máxima de 30 graus e a mínima de 20. Umidade relativa de 86%, com 90% de possibilidade de chuva. Mudando de assunto agora, o saque aniversário do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, já pode ser feito pelos nascidos em janeiro. 1 milhão e 300 mil trabalhadores já podem resgatar o dinheiro até o dia 31 de março. Em vigor desde 2020, essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo, a cada ano no mês de aniversário, em troca de não receber parte do que tem direito em caso de demissão sem justa causa. Caso o dinheiro não seja retirado no prazo, ele volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador. Até agora, mais de 17 milhões de pessoas aderiram ao saque aniversário. Lembrando que essa adesão pode ser feita de forma voluntária ou pelo aplicativo oficial do FGTS, ou pelo site da Caixa Econômica Federal, ou ainda nas agências do banco. Nosso assunto agora é esporte. Votuporanga conquistou bons resultados na tradicional corrida de São Silvestre, realizada na última sexta-feira. E destaque para a equipe feminina. A atleta Karina Franzin conquistou o 14º lugar na classificação geral e foi medalha de ouro na categoria de 30 a 34 anos. Já a atleta Eliette Guilherme, no geral, ficou na posição de número 316 e ocupou a 12ª colocação na sua categoria, de 55 a 59 anos. E completando o trio feminino, a participante Lana Padilha ficou, no geral, na posição de 1.588. E na categoria de 20 a 24 anos, conquistou o 27º lugar. Já na prova masculina, João Bocato obteve a colocação de número 751 na classificação geral e posição de número 164 na categoria de 40 a 44 anos. Já o atleta José Medalha, no geral, ficou na posição de número 1.556 e ocupou a posição de 89 na colocação da sua categoria, de 55 a 59 anos. E o maratonista Maurício Padilha ficou na classificação geral de posição 5.321 e na categoria de 50 a 59 anos, ficou na posição de número 401. Parabéns para os atletas de Botuporanga, fizeram bonito representando a cidade. E olha, ainda falando sobre esporte, ontem teve a estreia do Cavinhos, atletas jovens do CAV na Copa Paulista de Futebol Júnior. E uma super estreia, viu, com vitória de 6 a 1 contra o Monte Azul. A próxima partida será nesta sexta-feira, dia 7, a 1 hora da tarde, contra o Atlético Mato Grossense. Também aqui na casa, no Plínio Marim. Lembrando que os jogos são abertos ao público, desde que apresente na entrada, então, um comprovante de vacinação contra a Covid-19 ou exame feito em, no máximo, 48 horas e que tenha resultado negativo para a doença, para você poder assistir aí a partida bem pertinho ali na arquibancada. A gente deseja boa sorte para os meninos na próxima partida. E o time profissional se prepara para a estreia no Campeonato A3 no Paulistão, no dia 30 de janeiro. O time já anunciou a chegada de vários reforços e agora a equipe treina muito para ajustar os detalhes e chegar na estreia com muito entrosamento. O técnico Tiago Oliveira falou sobre os preparativos para início do campeonato. Vamos ouvir. A primeira impressão do elenco também muito positiva. Jogadores querendo muito, se cobrando muito. Sabendo do campeonato que a gente vai disputar, da dificuldade que nós iremos enfrentar. Mas sabendo também que a pré-temporada, esse sacrifício que nós estamos tendo agora dos treinamentos será recompensado no futuro. Então a gente espera que a gente consiga chegar até o dia 30, a nossa estreia, com elenco completo, elenco focado, que a gente consiga colocar e fazer com que o CAVE faça uma grande competição. Boa sorte aí para o time do CAVE na estreia dia 30 de janeiro. E nós estamos, claro, na torcida. TV O Jornal fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Mais notícias você acompanha no Jornal da Manhã Unifev, às 8h15, amanhã. E eu, claro, espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho